Fala internet! Beleza? Hoje vamos falar de um assunto que interessa muita gente, principalmente os iniciantes, que obviamente são a maioria esmagadora do mundo da fotografia. Vamos falar dos principais erros cometidos pelos iniciantes na arte fotográfica. Eu já fiz um vídeo sobre o assunto e ele me rendeu mais de 20 mil visualizações e é por isso que eu estou trazendo a segunda parte desse vídeo. Então vamos falar de mais erros que os iniciantes cometem. Erros esses que na maioria das vezes o iniciante nem percebe que é um erro. Mas calma, isso só acontece por falta de experiência no assunto. Então bora evoluir conhecendo os maiores erros cometidos pelos iniciantes na arte fotográfica? Eu sou Andrei Lange e bem-vindos ao Back to Basics. Olha, mas não se preocupem, esses erros que eu vou falar para vocês acontecem com 99,99% das pessoas que estão iniciando na fotografia. E é óbvio, esses erros fazem parte da sua evolução como um profissional ou até mesmo como um entusiasta da arte. E é o que eu sempre falo, não pule etapas. Esses erros que a gente tem no começo são extremamente importantes para nossa evolução. 1. Esquecer a tampa da objetiva. Quem nunca? É, isso mesmo. Eu mesmo já fiquei alguns segundos sem entender o porquê que a minha T5i estava ligada, mas não estava enxergando absolutamente nada. E não é que eu tinha esquecido a tampa na objetiva? Eu estou trazendo esse erro tão básico para vocês que é para falar o seguinte, não esqueçam dos detalhes. Os detalhes é que fazem a maior diferença na hora de fotografar. Inclusive, esse é um detalhe que não é só de iniciante. Eu, já com um certo tempo de fotografia, de vez em quando esqueço a tampa na objetiva. Portanto, amigos, atenção aos mínimos detalhes. 2. Não se importar com os horários. A posição do Sol no céu ou até mesmo da Lua influenciam demais na nossa fotografia. E um fotógrafo experiente sabe disso. Existem certos horários ou certas posições em que o céu está no céu que ele vai valorizar o seu ensaio ou sua fotografia de uma maneira geral. E olha que eu não estou falando apenas da Golden Hour e da Blue Hour. E é claro, nós temos horários específicos para cada tipo de fotografia. Calma, calma, eu vou explicar um pouco melhor isso para vocês. Por exemplo, se você está fazendo fotografia de interiores, um sol de meio-dia que está bem forte é o ideal para esse tipo de fotografia. Um ensaio de casal externo já pede um sol mais perto da linha do horizonte, com tons bem mais quentes, que é o caso da Golden Hour. Eu já fiz um vídeo explicando as melhores horas para se fotografar durante o dia. Ou então, uma fotografia de natureza, que não exige um sol tão forte assim. Mas sim, uma luz bem mais difusa, o que nós podemos encontrar em dias nublados em determinados horários. Ou então, a foto de um skyline noturno de uma cidade. Temos que evitar a lua cheia ou a lua estando muito a pino, que a gente chama, num horário muito em cima, porque isso pode causar sombras duras e indesejadas na sua composição. Então, que tal estudar um pouquinho mais esse assunto e entender quais são os melhores horários para se fotografar, tanto durante o dia quanto durante a noite. 3. Não olhar o trabalho de outros fotógrafos. O exercício muito importante para se evoluir na fotografia é olhar fotos. Olhar muitas fotos. Isso mesmo. Quanto mais você olhar, mais rápida vai ser a sua evolução. Calma, calma. Eu não estou falando de copiar o trabalho de ninguém, hein? Mas sim, de tornar isso um exercício mental, que na minha opinião é extremamente importante para o início da carreira fotográfica. Procure redes sociais voltadas para a fotografia, como por exemplo, o 500 pixels e o Flickr, onde nós encontramos fotos de ótima definição com as informações de cada clique. Claro, eu já falei isso no Back to Basics. Você olha uma foto e tente adivinhar com que objetiva e que exife foi usado para fazer esse clique. Com o tempo, esse exercício vai abrir a sua mente e, claro, ajudar você a entender melhor os três pilares básicos da fotografia. Veja muitas fotos e inspire-se nelas. Escolha a que você mais gosta de ver. É um tanto quanto óbvio que vai ser o tipo de foto que você mais vai gostar de fazer. Então, bora lá para as redes sociais. E não se esquece de me seguir no meu 500 pixels, que é 500pixels.com.br andreibacktobasics e no meu Instagram, que é arroba andreilanhe. 4. Não entender a diferença entre os equipamentos. APS-C, full frame, ISO, fator de corte. Isso tudo pode parecer chinês para vocês no começo da carreira. E a verdade é que a grande maioria dos iniciantes não se importa muito com esse lance de conhecer bem o equipamento e seus hardwares. Cara, quem não conhece o seu próprio equipamento ou um pouco de equipamentos fotográficos não vai conseguir nunca tirar o máximo do tipo de câmera que você tem. Por exemplo, se você tem uma T5i e entende bem as diferenças entre a T5i e uma 5D Mark IV, uma Nikon D500 e alguma coisa, sei lá, você não vai conseguir tirar o máximo do seu equipamento. Exatamente, eu vou dar uma ideia mais prática em relação a isso. Se você sabe a diferença entre o sensor APS-C e o sensor full frame, você vai entender muito bem qual o comportamento das objetivas em cada um dos sensores. E assim, você vai tirar o máximo desses equipamentos. E o mais importante, você vai saber usar a sua própria câmera muito bem, mesmo ela sendo um equipamento de entrada. Pois é claro que você vai saber bem as limitações que cada objetiva tem, que cada sensor tem, que cada modo de medição te dá. É importante você saber esse tipo de coisa e a diferença entre as câmeras. E é óbvio que você sabendo isso não vai ficar sem entender como é que as pessoas tiram aquelas fotos maravilhosas que estão no Flickr e no 500 pixels e você nunca consegue fazer esse tipo de foto. Eu mesmo no começo queimei alguns neurônios tentando entender por que com a minha T5i eu não conseguia fazer fotos tão incríveis quanto as que eu via no Flickr. Depois de um tempo entendendo a diferença entre os equipamentos, eu pude evoluir mais fácil. 5. Fotografar em JPEG. Pois é meu amigo, minha amiga, não desperdice toda a tecnologia que está embutida em sua câmera. Quando você acaba fotografando em JPEG e não em RAW, você acaba desperdiçando boa parte do investimento que você fez na sua DSLR ou mirrorless. Isso mesmo, é basicamente a mesma coisa que comprar uma Ferrari e ficar andando a 10 km por hora o tempo todo. Não dá, né? Geralmente os iniciantes não se importam muito com o que é RAW e até mesmo não entendem muito bem o que é isso, já que os arquivos em JPEG são menores e cabe bem mais fotografia no cartão. Então, para você que é iniciante, o RAW é a melhor maneira de se fotografar. Mesmo que você seja um profissional experiente ou até mesmo um gênio da fotografia e nunca erre as suas medições. O importante é fotografar em RAW, tá? E não falem da minha pronúncia do RAW que eu não consigo falar RAW e é RAW, RAW mesmo. O RAW te dá muitas possibilidades criativas e criatividade é tudo dentro da nossa profissão. É exatamente isso, tá? O RAW te dá possibilidades na pós-produção que o JPEG simplesmente não te dá. É isso mesmo, você não vai conseguir fazer uma correção de cor, correção de nitidez, todo tipo de correção de uma maneira tão boa quando você está trabalhando com RAW. Então, não se esqueça, trava essa tua máquina no RAW e esquece. Às vezes você pode até colocar para fotografar em RAW e em JPEG ao mesmo tempo, por isso simplesmente para ter um backup para se der algum problema em um cartão, você tem outro. Ou então ter o arquivo duplicado dentro do mesmo cartão. Beleza? 6. Fotografar à noite sem tripé. É isso mesmo. Se você for fotografar à noite, por favor, use um tripé. Você vai estar fazendo um bem danado para a sua fotografia. Até mesmo fotografias embaladas. Se você estiver usando um monopé, isso vai facilitar demais o seu trabalho. Justamente pela nitidez e pela velocidade do obturador que você vai poder usar. Tendo a sua câmera mais fixa, com certeza a sua fotografia noturna vai para um novo nível. Geralmente o iniciante resolve fazer essa fotografia noturna, coloca o ISO lá no último, ou então pior ainda, coloca no automático e quando vai ver os resultados na tela do computador, desastre. E é claro, vocês sabem que quando a gente coloca um ISO muito alto, você acaba perdendo nitidez e qualidade na sua fotografia. Então, você que é iniciante, pense nesse investimento em um tripé para poder melhorar a sua fotografia noturna. Um tripé ou até mesmo um monopé. 7. Não usar o modelo de cartão correto para a sua câmera. Essa dica não serve somente para os fotógrafos, mas para aqueles que amam filmar com a sua DSLR. Saiba que tipo de cartão que a sua câmera precisa. Sim, existem vários modelos diferentes e a gente precisa saber qual é o mais indicado para o modelo de câmera que nós estamos usando. Existem muitas fabricantes e preços para todos os bolsos. Mas existe uma especificação que é a mais importante que você precisa saber na hora de comprar um cartão. E essa especificação é a velocidade de gravação. Isso mesmo. O mais importante é a velocidade com que o cartão consegue gravar a informação. Não se enganem, alguns produtos mostram para você apenas a velocidade de leitura. Como é, por exemplo, esse cartão aqui que eu estou mostrando para vocês, que eu comprei e vi esse tal de 95 megabytes por segundo e achei que era a velocidade de gravação. E isso daqui é apenas a velocidade de leitura desse modelo de cartão. Ele grava a 45 megabytes por segundo. O que é uma velocidade um tanto quanto boa quando você grava em Full HD com 24 frames por segundo. O que é o meu caso. Mas, se eu gravasse em 1080 a 60 quadros ou até mesmo em 4K a 30 quadros, esse cartão não iria conseguir gravar. Com certeza ele iria esquentar e a câmera em um determinado momento ia parar a gravação por segurança. Essa velocidade de gravação de 45 mega vai muito bem na T5i a 30 quadros por segundo. Mas, se eu coloco na 6D, que tem bem mais informação a ser gravada, ele já esquenta um pouquinho. Então, você que está fazendo os seus vídeos, seja para o YouTube ou para qualquer outro tipo de trabalho, e a sua câmera começa a parar as gravações do nada, o problema pode estar no seu cartão, na velocidade de gravação que ele possui. Beleza? Então vamos prestar atenção e na hora de comprar um cartãozinho, pergunte qual é a velocidade de gravação. Acima de 45 mega já é ideal. Agora, se você gravar em 1080 a 60 ou 1080 a 120 quadros por segundo ou até mesmo 4K a 60 e 30, é melhor você ter no mínimo 95 mega de gravação. Beleza, pessoal? Isso é o mais importante na hora de comprar o seu cartão. Então, é isso aí, pessoal. Esses são mais alguns erros cometidos pelos iniciantes na arte da fotografia, e eu dei uma dica para erros no iniciante da arte da filmografia. Claro, quem é fotógrafo tem a sua DSLR, eu tenho certeza que também adora filmar com ela. Não é verdade? Até mesmo profissionais usam muito DSLRs para filmar. Por exemplo, o cara vai lá e faz aquelas fotos de casamento e ele sempre tem uma câmera que está fazendo alguns takes para um vídeo que se entrega para o cliente. Beleza, pessoal? É isso aí. Se vocês estão gostando do meu trabalho, por favor, fortalece aí com joinha. Compartilhe os vídeos para o canal crescer cada vez mais e mais. E aquele abraço... Delícia!